E nesta música prestamos homenagem aos gaiteiros do sul do nosso Brasil Quando eu escuto um choramingo pelo vento Neste instante a Deus eu peço um minuto de atenção Do fundo d'alma agradeço o talento de varar noites adentro cumprindo a minha missão Meu toque é simples, mas vem do fundo do peito O fole tem sentimento e o cantar tem alegria Esse é o jeito que aprendi tocar com o Jonah Faça só o local e a chuva, seja a noite ou seja o dia Velha gaita, companheira e parceira Tu abris três nas porteiras, pra o que eu tenho em minha vida Por isso logo, homenagem só pra ti Pois meus sonhos de guri, já realicei querida Os meus instintos já me reportam a ti Pois desde muito guri, o teu som me embalava Lembro de acordes, melodias e floreios Que sentado ao pé do fogo, o velho pai me ensinava Há muitos anos sobre os palcos da vida Junto ao peito a querida, cordeona do coração Rasgando o fole por esse Brasil afora Não tem dia, não tem hora, pra tocar com emoção Velha gaita, companheira e parceira Tu abris-te as porteiras, pra o que eu tenho em minha vida Por isso logo, homenagem só pra ti Pois meus sonhos de guri, já realicei querida Nossa homenagem ao jundinho dos monarcas A um dos ícones da música sul-brasileira O grande Adelar Bertucci A Alvino Malik do Conjunto Os Mirins A Uedson Dutra dos Serranos Dando continuidade na cordeona sul-brasileira Moisés Gomes Rodrigues Eta gaita, gurigi Velha gaita, companheira e parceira Tu abris-te as porteiras, pra o que eu tenho em minha vida Por isso logo, homenagem só pra ti Pois meus sonhos de guri, já realizei querida Te-me que te-me que eu tenho em minha vida Porque eu tenho em minha vida A CIDADE NO BRASIL